Ele ganhou muitos novos cotistas desde o último vídeo que eu fiz aqui no canal. Além disso, uma emissão nova e a compra de novos imóveis mudou a estrutura e o portfólio imobiliário. Então, este fundo aqui, nos últimos anos, vem saindo melhor que o CDI e melhor que o benchmark, que é o IFIX. Mas não é apenas com rentabilidade que você sabe se o investimento tem qualidade, tem valor ou não. É analisando os fundamentos e é isso que nós vamos fazer juntos hoje. Então, senta o dedo no like, se inscreve no canal porque o conteúdo está maravilhoso. E aí, tudo bem com você? Eu sou o Rob Correia. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se eu sou investidor em ações, fundos imobiliários, autor do livro e do curso que eu vou deixar aqui na descrição. E caso você queira receber conteúdos 100% gratuitos na caixa de entrada do seu e-mail, basta você enviá-lo aqui via direct e pronto. Automaticamente você vai estar cadastrado. Vamos analisar aqui o HGLG11, que é o fundo de logística da Credi Suisse. O que ele investe? Bom, a flechinha verde está mostrando imóveis físicos, maior parte do portfólio. Aí temos fundos imobiliários, outros FIIs, LCI e renda fixa. Atualmente, este é o portfólio de investimentos do fundo. Este é o mais atualizado, com os dados do mês passado. Como eu mencionei, é um imóvel, é um fundo que investe em imóveis logísticos. Dá uma olhada aqui. Aqui eu coloquei três imóveis do fundo, são muito mais. Você vai ver na sequência aqui do nosso conteúdo. Mas aqui você está vendo um localizado em São Paulo, outro em Minas Gerais, outro no Rio de Janeiro, com inquilinos bem conhecidos, Volkswagen, lojas americanas, Gerdau. Esse tipo de imóvel é o principal objetivo de investimento do FII. Então vamos dar uma olhadinha quantos imóveis são. Olha só, está na tela para você. São atualmente 14 imóveis. São esses 14 que você está vendo aí no conteúdo. 491 mil metros quadrados de área bruta alocada. Então, ele é um peso pesado, principalmente quando se refere a patrimônio líquido, número de cotistas, liquidez e metros quadrados disponíveis para alocação dentro do fundo. Onde é que esses imóveis estão localizados, Rob? Coloquei na tela o mapa. Então você percebe que tem uma grande concentração no estado de São Paulo, mas temos também no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. Quando a gente fala em fundos imobiliários, é muito importante não apenas a localização dos imóveis, que tipo que eles são, mas também com que anda a taxa de vacância. Rob, o que é isso? A porcentagem de área bruta alocável vaga em metros quadrados dentro de toda a área bruta alocável total do fundo. Uma taxa de vacância de 7% significa que dentro desses 492 mil, 7% não estão sendo utilizados. Atualmente, esta é a taxa de vacância do HGLG, dados como eu mencionei, super atualizados do mês passado, setembro de 2019. Outro ponto de estudo do investidor, quando que esses contratos vão vencer e quando que eles vão passar por revisionais. Na tela, até deixei destacado em verde, porque os contratos, maior parte, absoluta, vence após 2023. E as revisionais também são todas após 2023, a grande maioria. Esta informação é muito importante para o investidor. Quanto que o fundo imobiliário recebe só de aluguéis? Depois a gente vai ver outras fontes de receita. Mas de aluguéis, Rob, quanto que ele recebe? Então aqui, dá uma olhada. Receita potencial é aquilo que o fundo poderia ganhar caso a taxa de vacância fosse zero. Como não é o caso, então ali é receita potencial à sua esquerda, aí você diminui a vacância, você diminui carência e descontos. Isso é muito tradicional para um inquilino fechar contrato. Às vezes ele pede, vamos deixar de pagar um, dois, três meses para eu fechar contrato com você. Eu faço umas coisinhas aqui, você me isenta de cobrança de aluguel por um tempo. Isso é muito tradicional. Quem tem imóvel sabe disso. Nos fundos imobiliários não é diferente. Outro ponto, tem ali atrasos. Nem sempre os inquilinos todos pagam em dia. Tem multas que ainda não foram pagas, juros, enfim. E à direita é a receita de locação atual de setembro de 2019, quanto que o fundo recebeu? R$5.557.000,00. Então ali embaixo eu coloquei a explicaçãozinha disso que eu acabei de mencionar. Receita potencial e a receita de locação. São coisas diferentes e o investidor tem que saber essas terminologias para se tornar um investidor cada vez mais sofisticado. Bom, como eu mencionei, não é só de aluguel que o fundo recebe rendimentos. Existem outras fontes de receita e eu vou mostrar para você nesse exato momento. Rendimentos imobiliários são aqueles ganhos com outros fundos de investimento imobiliário, outros FIIs e também com renda fixa. Você lembra que o fundo investe em renda fixa também? Já líquidos de imposto de renda. Então olha como é importante esse tipo de rendimento dentro do resultado final do fundo. R$1.600.000,00 só em setembro. Pois bem, e aí temos também eventuais ganhos de capital. Quando eles fazem alienação de imóveis, você vai ter o valor vendido, menos o imposto de renda que você tem que pagar sobre esse ganho de capital. E as flechinhas em vermelho são despesas imobiliárias, que são aquelas ligadas ao imóvel. Condomínio, IPTU, taxas, seguros, energia elétrica e as despesas operacionais logo abaixo, que são inerentes ao fundo. Taxa de gestão e administração, honorários jurídicos, assessoria técnica, assessoria imobiliária, assessoria contábil, taxa da CVM, taxa da bolsa e assim por diante. Então aqui dá para ver exatamente tudo que entra de receita e tudo que sai de despesa. E este é o resultado do fundo, ok? Este é o resultado atualizado de setembro. Pois bem, e quanto que ele paga por cota? Está na tela não apenas essa informação, mas outras informações que são bem importantes para o investidor em fundos imobiliários. Atualmente está pagando R$0,78 por cota, é um crescimento recente, não era esse o valor, esse o valor é bem novo. Dividend yield atual dá 6,1% ao ano. Quando eu faço esse vídeo aqui, o valor da cota está mais ou menos R$154, R$155, e o valor patrimonial R$127,96. Então você vê que o valor de mercado na bolsa tem um gap entre o valor de mercado e o valor patrimonial. A taxa de administração cobrada pela Credi Suíça é de 0,6% ao ano. Norte cotista subiu muito nos últimos 12 meses, R$114 mil, muita gente entrou na emissão recente da HGLG. E esse fundo começou em 2010, então como você já viu no comecinho do vídeo, e eu até vou repetir agora para você, é este o resultado desde o início. 286,1% de rentabilidade e ganho do CDI. Não está aqui o númerozinho do IFIX, porque o IFIX começou depois do HGLG. O índice de mercado dos fundos imobiliários começou após o HGLG já estar no mercado. Então não tem como você comparar com bases iguais. E eu pergunto para você, você investe no HGLG? Você gosta de fundos imobiliários, fundos logísticos? Deixe aqui nos seus comentários a sua opinião sobre este investimento, e vamos todos crescer juntos cada vez mais como investidores. Aqui um vídeo que eu acredito que você vai curtir, e aqui um vídeo que o YouTube acredita que você vai gostar. Por hoje é só, um forte abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro.